E a reportagem da TV Sandegi continua aqui no município de Orobó. Desta vez comigo aqui, Miguel Coelho, que é o prefeito de Petrolina, filho do senador Fernando Bezerro, ele também está aqui com seus irmãos também, aqui no município de Orobó. Então, como está sendo o seu diálogo com a sigla para a sua candidatura futura se concretizar de fato, então? No momento a gente está falando de candidatura, a gente está visitando as regiões do Estado para poder conhecer os problemas de cada região, conversando com as lideranças, mas principalmente ouvindo a população, as pessoas que sentem no dia a dia os problemas reais. A falta de água, falta de saneamento, as estradas, os altos impostos, o desemprego que infelizmente assusta as pessoas, a segurança que vem crescendo também. Então a gente precisa estar visitando, viajando, conhecendo essas realidades para que no momento apropriado o grupo de oposição está unido, estará unido no ano que vem e a gente possa escolher a pessoa que represente os nossos melhores sonhos para um Pernambuco melhor. Esse é um projeto de mudança, está muito claro que não dá para ficar do jeito que está. Precisamos projetar Pernambuco para gerar emprego e gerar futuro. É hora de unidade aqui no Estado? Sem dúvida, não dá para ter unidade total, né? Unidade do lado de quem não quer o que aí está. Porque Pernambuco hoje é o Estado que menos gera emprego, é o Estado que menos investe em educação do Nordeste, é o Estado que menos investe em estradas, menos investe em abastecimento de água, que é algo tão essencial. Então o nosso projeto é muito claro, é contra o que aí está, mas não é contra o povo, jamais, é a favor de Pernambuco. Nós queremos fazer um projeto de mudança, mas um projeto que possa plantar esperança na vida das pessoas, no coração.